A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa noite. No passado dia 1 de janeiro, o artista plástico Steven Pagino, há 46 anos, morreu no Bellevue Hospital de Manhattan, Nova York, na sequência de lesões no pescoço, nas costas e na cabeça. Ferimentos sofridos num despisto a sua nótulo, uma Arleigh David St. Romagna. Segundo o porta-voz da polícia, John Sweeney, o acidente aconteceu quando Pagino regressava de uma festa de Anub. Um dos seus amigos, o comissário de exposições Bob Nickas, notou que o criador Norrio Pagino não gostava nem de multidões, nem de festas. De acordo com o site a Team Gallery, em Célsia, o trabalho de Pagino foi apoiado por muitos museus e galerias da Europa, com o patrimônio relativamente esclarecido. Aqui. Tchau. 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 Tchau.